A tua família é igreja, a tua casa é paróquia, lá na tua casa, lá existe um sacerdote, lá existe uma mãe, uma Maria e lá existe os pequenos meninos Jesus e lá você precisa montar uma igreja, a tua casa precisa ser casa de oração. Por isso meus filhos esse retiro ele se expande, ele se estende e precisa chegar na sua casa, precisa tocar a sua família mas para que isso aconteça nós precisamos entender o que é uma família e em nossos tempos infelizmente nós perdemos a noção daquilo que é de fato uma família, nós vivemos em tempos de crise e uma crise profunda na igreja, a igreja não sabe mais quem ela é já não sabe mais o seu papel e a sua missão e nós vivemos uma crise profunda dentro da família, aonde a família já não se encontra mais já não se reconhece, não sabemos mais o que é de fato uma família e isso causa impacto profundo na minha e na sua salvação no nosso destino, por isso o padre quer pregar um pouco nessa tarde sobre a família, Maria mãe das famílias, nossa senhora é esta mãe e a primeira verdade que você precisa gravar no seu coração é o seguinte, a família não é uma instituição burguesa inventada pela igreja para nos oprimir, não, a família não é uma instituição humana inventada pelos homens, não a família é algo criado, desejado e sonhado por Deus, Deus quis inventar a família, foi Deus quem desejou a família, foi Deus quem criou Adão e Eva e tendo os criado os deu um ao outro para que eles formassem uma família e Deus quis a família por uma realidade muito simples, Deus não é um Deus sozinho, existe um único Deus, não existe outro Deus, nós cremos no Deus único, porque Ele se revelou a nós e nos disse, só existe um Deus, não existe outros Deuses, porém em Deus existe uma comunhão trinitária, três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo.